Sejam bem-vindos, peço para que se inscrevam e compartilhem nossos vídeos, então voltamos a Gameplay do Angry Birds, esse é o segundo vídeo do recomeço, eu entrei agora no jogo, ele já apareceu essa tela, olha só ele falou aqui missões diárias, se eu completar mais 3 dela, eu ganho 1000 plumas para evoluir, e o que seria aqui, ver um vídeo, jogar na arena, jogar na arena se não me engano não tem nível, cadê, deixa eu ver aqui, nível 29, tá longe, eu sou nível 3, então não vou completar não, e outra aqui eu jogo desafio diário, é, é liberar esse passarinho aqui, não lembro o nome dele agora, ou dela, aqui então tá, não vou conseguir, tá bom, então vamos lá, o anterior eu meio que empolguei e fiz bem longo o vídeo, que eu fiz dois chefões né, dois boss, vai demorar um pouquinho mas isso ai vamos fazer mais rápido, deixa eu ver uma coisa, deixa eu voltar aqui, tá legal, bom, eu queria saber quanto tempo falta aqui para abrir o baú, 10 minutos ainda, tá, vamos lá então, jogar jogar, ah, no vídeo anterior eu tinha acabado de pegar esse pato aqui, que é uma coisa nova que eu não sei também, tá, selecionar poderes, escolha quais quer levar para o nível, como assim, eles podem ser bastante úteis, ah, levar para essa fase, vamos levar o pato, vamos testar, de certo, se eu levar vou gastar né, mas ali eu tinha 5 né, se eu não me engano, acho que não posso pegar mais do que aquilo, ó, aquele item apareceu de volta aqui, que eu não sei se é um buquê, mas parece que é uma caixa, aquela caixa de prêmio, tá, olha só gente, eu escolhi o pato, o pato já veio, eu não consigo escolher outro, tá, vamos lá jogar o pato então, não sei o que ele faz, vamos jogar ele no meio aqui no meio ali, não tem nem a trajetória, ué, olha que legal, peguei, nossa, gostei sim, carta extra, me surpreendeu, eu tô achando que eu levei para o nível e eu perdi ele, tá gente, ainda tem um pouquinho aqui, poxa, vamos lá, achei que tinha andado perfeito ali, aí eu fiquei esperando mudar de tela, a gente se distrai, tá legal aqui, ó, o pato, é a última fase do nível, tá gente, eu vou gastar o pato, mas o pato não vai dar certo, vai ter isso, eu gostei do efeito do pato, mas acho que tinha que ter mais porcos, amostra ali para poder serem atingidos pelo pato, olha só aquele ali, ó, se salvou por causa daqueles balões, hein, vai, 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 ó, vai, 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 tá fácil de fazer de primeiro não, hein, mas até agora não está fácil fazer de primeira mas ó até agora nós estamos conseguindo três estrelas em todos todos os jogos né tá você achou um presente dá para um amigo puxa não vai entrar no facebook não não é aí eu ainda cliquei para entrar tá aquela maneira de clicar no botão nem vi o que estava escrito é conectar que estava escrito manejo aí clicando não tinha outra opção só tinha dois botões não só tinha um botão né eu peguei uma carta nova nevasca a jogar o patinho posso levar não não posso o pato não posso Ah tá não vou usar nevasca eu vou usar nevasca para mostrar para vocês como é que é o poder dela que eu não sei também então eu vamos lá e não tem trajetória gente Nossa que legal Ué você gostei hein é bem útil com uma estrutura cheia de pedra e aí e aí e aí e aí o Chefão, vamos fazer essa gameplay até o chefão ali É tudo novo pra mim, tá, gente? Também Olha só, voltou o pato, agora que eu vi Tem esse numerozinho, tinha 3, agora tá 2 Eu vou guardar nevasca e o pato lá pra frente, tá, gente? Não vou gastar, não Essas fazendas são fáceis Eu vou ter nem isso aqui Nossa, eita, não caiu Tinha balão ali Ué, assim não vale, hein? Ué, ele ia cair sozinho Não precisava nem jogar Eu precisava jogar, acho que precisava Eu acho que ele não ia cair sozinho não Tinha que começar o jogo Ele se desequilibrou sozinho ali A estrutura, né? Terence Nossa, tá mais difícil que eu pensava Olha só ali Eu consigo destruir tudo aqui com o Terence Mas não lá no final Vamos lá pro final Esse aqui Esse aqui, os primeiros Ih Nossa, deu tudo errado Ih, será que é o primeiro jogo que eu vou perder? Então vamos lá Nossa, ali tá cheio de pedra O que que deu aqui? Olha, acho que eu não consegui Falei que era um jogo fácil Mas é divertido Ó, quase lá Falta apenas cinco porcos Continua jogando Grátis, continua Vamos lá Opa Aê Então, gente Olha, vocês estão vendo aqui Logo no comecinho já tem umas fases meio dificilinhas de derrubar logo de cara É, eu voltei de graça Mas veio uma propaganda agora há pouco Tá, vamos voltar aqui Pegar o baú Então vale a pena Mesmo que você não vá jogar Entrar E abrir essas Os baús, né? Você achou um baú raro Assistiou o vídeo? Tá, vamos assistir o vídeo Eu vou cortar o vídeo, tá? Pra vocês Então vamos lá Chegou o baú raro Opa, olha só Tem dois chapéus Nossa Um monte Nossa, olha só quantas coisas É, claro Não teria como ser por Por vídeo, propaganda Tem muita coisa boa aqui Seria por joia E a joia, lembrando, então A gente consegue jogando, né? Um pouquinho Nesses baús O que que ele ganhou aqui? Chapéu de praia Roupa de praia Ou a joia consegue ir comprando Com dinheiro de verdade, tá? Deixa eu ver o que que apareceu aqui Um minuto pra pegar o outro Ah, eu abri um raro Você viu, gente? Vocês viram? Eu abri um baú raro Um minuto Vamos jogar, então E aqui, quanto tempo? 22 horas Olha só Tô chegando aqui numa nuvem, ó Tem outra cidade Eu não sabia que podia carregar Agora que eu descobri, tá? Cidade dos porcos Cidade de Nova Park Legal Nunca tinha visto Ah, dá pra carregar e ir bem pra frente, ó Nossa Aqui, parou E aqui, acho que é a cidade dos porcos É, cidade do Aqui, planície De cobalto Montes plumosos É dos pássaros, né? Vamos lá O que que tem aqui? Não, não vou usar nada, não Vamos... Não, não vou usar Ó Ó, só madeira Legal Eu vou guardar o Bomba Terence Ou usar o Red Mesmo Beleza, deu boa, hein? Não vou nem dizer que tá fácil, não Que não tá, não Tô guardando Terence Guardando o outro Ó, um porcão gigante aqui Um capacete ainda Tá, aqui eu consigo destruir essa Mas não vou Não consigo destruir a outra Vamos usar o Terence O mesmo Ah, legal Caiu pra cá Ih, opa Ainda sobraram Dois porquinhos Um em cada estrutura Então mais Opa Caiu Hum, só faltava o outro Explodir também Caiu Então mais uma jogada Que ali seria mais duas jogadas Se aquele ali não explodisse Quem que é? O hatch Vamos lá Três estrelas Mas ainda tô conseguindo Três estrelas Eu não vi Quantas estrelas Opa Que que é isso aqui? Pacote Tem que pagar não Naquela que eu Ele reviveu Não sei quantas estrelas Tavam ali Ah, olha só Liberou aqui, ó Gente Vamos pegar o O baú, acho É o baú Não, não é baú não Ué Tempo restante Tem que pagar Semana da super sequência Durante o evento Durante o evento As vitórias em sequência Tem dez Vitórias E melhores recompensas Durante o evento As vitórias em sequência Tem dez vitórias E melhores recompensas Hum, tá Entendi Saia vitorioso Na arena Vamos ver essa arena Ah não Tem que ter nível Vinte e nove Tá Eu quero abrir o baú Aqui, gente E sem ver propaganda Que acabou de passar Outra propaganda Ah, pluma Vamos ver Quem tá mais pra trás Ah não Esse precisa de duzentos Esse precisa de cem Então vamos fechar Esse vídeo Com esse chefão Aqui Nossa, é grande Aqui tem o prêmio Eu não lembro se eu peguei Esse prêmio Eu peguei Mas tinha que entrar no Facebook É esse mesmo Vamos lá Nossa, que sorte Eu vi que tava muito distante Uma da outra Eu achei que ia ser preciso De umas três jogadas Pra fechar Quase que em uma A gente fecha Eles não perguntaram Se eu queria usar O nevasca Nem o outro Será que é porque é o chefão? Não pode usar O pato de borracha Tá, não tem mais nenhum Porquinho Tem o chefão aqui Rodas Que provavelmente A gente vai bater nele Ele vai cair aqui E não vai sobreviver Gente Vamos Ah, não tenho bomba Vai lá o Terence Olha a vida do porco Aqui já caiu bastante Quero ser Terence cheio Ih, o Red É tão difícil Nossa O que que deu? Vamos ver Continuar jogando de graça Tá, sim Tem mais três Ah não Mais três cartas Vamos usar o bomba Legal hein Mas vocês estão vendo Que não tá fácil De acertar logo de cara Não vou conectar aqui Não fez Tá Ah, o cozinheiro roubou os alvos Ah, eu subi pro nível 4 Eu ganhei essas plumas Eu vou usar nem esquecer Que tá quase evoluindo Agora eu tenho três com cinco Poder de ataque Apesar do Red Não tá no Com a carta dourada Ele tá com mais ataque Estou me divertindo sim Só que eu vou dar a opinião Depois Tá, então é isso Ah, vamos aqui O que que apareceu aqui Gente Tem uma exclamação Heavy arco-íris Durante esse evento Todas as recompensas De plumas Viram Plumas arco-íris Viram plumas Tantas cores Peguem todos Antes do fim do evento Tô tentando E aí botaram o Chuck Aqui Na frente Tá Essa é a Heavy arco-íris Que é o evento Que tá tendo Então Deixa eu ver só uma coisa aqui Não Tá Então agradeço a todos Que acompanham o canal Tá, gente A gente encerra esse vídeo agora Até o próximo Tchau